Porque a gente já estava ciente que se a gente perder... Pra ser massacrado assim, pra ser um povo... Tem que fazer uma merda aqui, né, meu? Mexi com algum público, pode... Pode não ser o seu... Tem que ser alguém que eu possa... Vou escolher um... Não vou levar o Redamés. Não vou levar o Redamés. Vou levar mais um, Lili. Quanto é? Que deu isso? Eu já até sabia, mas... Eu já tenho esse M2, que era um bom de prova, Que eu possivelmente iria indicar pra baixo, junto comigo. Eu vou te falar que se fosse o contrário, se eu tivesse pego... Raspou pra eu pegar. Peguei em dois. Mas se eu tivesse pego, escolhi... Eu ia esperar também. Vou levar mais um Henrique pra fazer comigo a prova. E provavelmente idiota, burrinha como sou... Iria salvar o Henrique. Ia deixar o Redamés. Igual o dia que o Henrique se abonetou, ele não botou quase na roça. Porque tem isso aqui até hoje. Se o Radha não tivesse passado pra ele, eu ia botar ele comigo. Só que o Radha trocou e ele chamou o Redamés. E eu ia levar o Redamés. Redamés e Black.